Ela tá na visão, ela tem a visão, ela tem elegância Mantenha a classe em cima, nunca teve medo de ela Ela tem opção e já tá à frente, o doce tá de mim Não demora se chama o teu nome Ela me pediu pra eu te facar Ficou de cara com a velocidade, mas nunca reclama da velocidade É louca por cash, se mexe, se vira e fala Se ela tá gostando, é toda de ouro, sabe o que quer É uma crepe, desfila de salto Chama a atenção, toma de assalto Tô bem melhor que antes, elegante, fino com você Fino com o nosso agústico, enjuado, colher de prata com você Quero te levar daqui Veneza ou Paris, restaurante perto Eu só quero te levar daqui Acelero sem freio, vou sempre perto E se quiser pode beber do meu link Há tempos de espera, você sabe que é assi Ela não recusa a nota de 100 Ela quer vantagem Mostra a vitrine que eu te dou, meu bem Você tem que andar Você tem que andar Lá é da gata que flagra Tem a visão Pra ela é praga, foda-se Tudo pega a visão Pega a visão Pega o presente da caixa do salatista Te quero comigo toda noite Minha noite, nossa noite Minha noite, nossa noite Pensa que usa já é certo Você vai gostar Pega o grupo Pega o venha Vem treating abike Fiz o que quero, eu te dou amor Curtilo em prata, só coisa caro Eu te dou amor Acorda, dá, dá, dá no seu beijo Espero agora, é Sua boca é aquilo Quando a gente fica me encontro no céu Ela fica comigo essa noite Fuma do meu beck, ela quer atenção Quer carinho, ela quer atenção Vai botar minha camisa pra chamar atenção Vem ficar comigo Juntos somos enquanto fé Que eu quero morar com ela Vem ficar mais perto, vem Não demora com a resposta, eu te quero Eu sou mesmo ansioso e sincero Engana a todos e não a mim Vejo o quanto você gosta de mim Vou ligar na certeza, mas tenho certeza Que você vai voltar pra mim Mais uma missão do que antes da mil diamantes Pra você gostar mais de mim Ela sabe o que é bom Essa é a nova Fica comigo essa noite Essa noite Você sabe eu te quero também Você sabe eu te quero também Vamos se entrapeser, vamos cair na noite E tomar um mim também Pega o presente da caixada, sala de estar Quero comigo toda noite E a noite E a noite E a noite Essa noite Pode escolher um drink Que quiser brindar Vem crescer toda noite E a noite E a noite Nossa noite Yeah Pega o presente da caixada, sala de estar Quero comigo toda noite E a noite Nossa noite Essa discussão já é certa, você vai gostar Quero comigo toda noite, minha noite, mais da noite Lembro de alguém dizendo pra mim, não pode Ela só pode tá de brincadeira meu truço, não pode Avisa os amigos que eu quero tudo o que eu tenho direito Eu vim pra estragar tudo, pra fuder com tudo Chamando eu quero o mundo, não fica bravo porque tá me vendo bem Não fode, niga, faz o seu corre e se agiliza também Não fode, niga, quero bem, bem Estourar nos pés, cada dia melhor, só notar no tempo Tô no nariz, mas cê quer também, nunca foi errado, se vê bem Eu me pego, eu me pego, eu gosto de me sentir alto E aí, na disposição de virar, se não aguenta não tem pra drogar E aí, na disposição de virar, se não aguenta não tem pra drogar Ela é um dos assim Corpo no copo vem, ela pira quando eu chamo de meu bem Eu disse que hoje vai ficar comigo, você sabe eu quero ser mais do que amigo Me põe no seu carro, pra tá do teu lado, me leva pra longe Vem, o gata que eu já sei, um pico, cê não tá ligado É só pedir que eu fico, planejei o crime dessa noite, pra gente Sensações, vai me provocar, gostar de me tirar do meu lugar Ela vem, some comigo, soma as duas, a minha mão Tipo um bonita de nação Nego, eu me pego, eu gosto de me sentir alto E aí, na disposição de virar, se não aguenta não tem pra drogar E aí, não, não, só me vejo, ó, só me vejo, ó Meu lugar é lá, no meu lugar é lá Na disposição de virar, se não aguenta não tem pra drogar Papo de futuro, irmão Tô se quer ser simples Não mula no nem beat O palo no beat Pouca-se Sempre eu deslizo minhas futas, eu faço meus corres Na disposição de virar, se não aguenta não tem pra drogar Mas se encorre a leite inteira, sim, dormi de novo Todos os seus nonos conhecem Zero to the fire Real 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 to the fire Bebo do zero agora Fica à vontade, bom A casa é nossa, nós temos uma coisa Temos alguns trigs ali também Essa é a nova Te convidei pra jantar Ficou de me retornar Ficou de me retornar Antes demora, eu vou te ligar Quero de novo, é Vou te buscar na porta de casa Se arruma, é Não pensa e vem pra minha casa Se arruma e vem Ela quer dormir, ela é mau chapa Sabe que eu fumo canxi, quase nunca embaça Jurei no norte, não é meu chapa Se quiser dormir comigo, pode ficar na minha cara Repito no toque, ela não embaça Hoje é a noite dela Ei amor, venho pensando em você Quando for, vou pedir pra ela pensar Diz que vai voltar e não demora Pra próxima nem vai embora Ei amor, tenho pensado em você De repente, quando for leve o melhor que a gente tem Diz que volta e não demora Ei, sabe que eu conto as horas Ei, 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 ei Diz que não queria saber De rolê, veio pra minha goma A gente curte o mesmo som Isso é até bom, vem até mim Escolheu o som, esse drink é bom Juro tá rolando um feeling Nem vai demorar, a gente perde a noção A sua boca, na minha boca Nunca me cumpri com o coração Já passou das onze e eu ainda tô aqui Na mesma função de te fazer pirar, sorrir Quem quiser falar, saiba que eu irei ouvir Não vou hesitar, vou me esforçar Te ver sorrir Ei amor, venho pensando em você Quando for, vou pedir pra ela pensar Bem, diz que volta e não demora Sabe que eu conto as horas Ei amor, tenho pensado em você, bem Quando for, vou pedir pra ela pensar Bem, vai voltar e não demora Ei, sabe que eu tô contando as horas Quero dizer nove horas, quero dizer nove horas Tanta coisa pra falar Esqueci do resto, não é o que eu quero Do teu lado, eu sei que geral tá ligado O quanto eu te quero bem Ei amor, me confirma que se você vem Vou pedir pra gente ficar bem Se quer e não demora Ei, ei, ei Entra que nem Ei Entra que nem Ei Entra que nem Ei, 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 ei Cês já diz Não 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 É essa, big body Nasci de tô na condução, a milhão na visão, tipo um bucari Não quero flash Tô com o big black Eu perdi a chave de casa, não vou embora E ainda tô se empolgado, quero ficar muito louco Amigos, decanto na festa, mandando alguns raios, não me prometo Mas eu vejo uma gata, ela chama atenção Dá licença gata, me desculpa gata, mas eu vou roubar sua atenção E o que cê acha que fica comigo? Tranquila, essa noite vai ser estranho Veja que trouxe amigas, levamos conosco o que acha, mas sem estresse Brincadilha, é spotfit, mano, hoje eu tô chique Concorda que a gente nossa entenda que Deixa eu tirar o seu sonho, você fica na condução Você sabe que eu te quero Demora a crença do jogo e vamo pra rua Me prendendo o silêncio da noite no corpo da Deusa que encontre na rua Invejosos vão dizer Diz aonde você mora Diz aonde você mora Diz a prata lá Pode ficar sossegada, eu te levo embora Ela não pensa em outra coisa, ela só pensa em dançar Eu juro, quero ver cola E é, eu peço pra dançar comigo Ela vem e se perde na vez Não existe o seu pão No seu pão, eu peço pra continuar E para agora, vai Ela dança enquanto ouve esse som Pode, ela não quer mais parar Não para, não para, não para Ela vem e quando ouve esse som É bom, então não vai parar Ela quer dançar comigo Eu quero ficar com ela Ela quer dançar comigo Eu quero dançar com ela Mas só depois do after Ela quer depois do after Fez e a mão são no quarto Ela jurou que vai ter Eu quero dançar comigo Eu quero ficar com o mal Eu quero dançar com ela Eu quero dançar com ela Mas só depois do after Ou então durante after Olha que eu já tô no cão Eu quero dançar com ela Eu quero dançar com ela Eu quero dançar com ela Joias pro meu bem Ela é nova Chuva de nota de 100 Eu também Não é errado meu bem Os meus olhos brilham Vou fazer virar Eu só não fiz certo Eu não só me vejo alto Tomando tudo de azote Então liga o sub Fazer tremer Na despô de quebrar tudo Foder com tudo Você que decide o melhor pra você Esse dia estraga tudo Foder com tudo A4 é o mundo E nós já tá Real traffic gang Niga Real Eu corro com o meu Eu corro do meu Madrugada Fumaça Fumaça Meu plano Bruta Basumbando Acordo É se agilizar Você maniguer É virado meu Mando Mas o corre Hoje Escolhi rainha Pra ficar com medo Aqui em cê de ouro Real Vou ler de bom dia Eu sonhando Com dois filhos E o amigo Guerra Um final Cê canto Está no prazer Cara Meu truta Evita o disparo Filhote Num cave De embarro Atres Do progresso Sem excesso Meu regresso Cumpro Minha missão Não posso Me manter Omisso Eu me vejo Além disso Cê sabe Qual é a missão Porque eles Tem E nós Não Imagina De ouro Eu num carrão Uma loira Preta Ou morena Rodada De Porsche Fazendo Jete Bonitão Em qualquer situação Sempre com o plaque na mão Só louco se identifica Deixa a minha família rica Isso é a quatro Nego Dele ser que tão falando Fácil Corre com meus manos Amigo tem mais de anos Sempre renovando o plano Passando por Spurs Spurs Filha da puta Que fala demais Cê sabe Quem eu tenho no front pra fazer virar Corta o pó do menino O que ele fala Corta com quem Se não aguenta não tem pra trocar Se não aguenta não se envolve o chefe Tentando um ralo aprenda a fazer trap Acho mesmo é só se manter no back Corta o alto tudo e desleve Meu fãfor Parrei minhas contas do mês De 100 e 100 a gente Multiplica Pelo rap O que você fez Mano São quase 10 anos Vivendo isso Como se não houvesse amanhã Brudado no fone da sua irmã Vem a sinceridade Machuca Eu sei que ela gosta Ela ouve até de manhã É uma trilha Isso é uma trilha Eu sou o pai do espírito santo Eu moro todo dia Pelos meus manos Pra poder virar Meu bilhão na fé Pra poder caminhar Todos os seus manos Conhece É Zero dezenove E todos os meus filhos O importante é o golpe xia amigo Qualquer situação Posto 24 horas Posto 24 horas Já são quase 4 horas Já são quase 4 horas Pediu pra ir embora Se ela já quer ir embora Desculpa só pra sair fora Pra cá nas vilas do Trás De um espirro Fui uma cancha e não tem com naipe Hoje comigo Eu já pedi Ela é gangsta Saia francesa Pelo papo de after porque queria comigo certeza Ela não quer mais ir embora A gente é tranquila hoje Conhece no meu show Quase me comprou Quase me perdi no meu próprio flow Quase me perdi no meu próprio flow Piquei de cara quando cê passou Deu chapado no modo slow Conheci no meu show Depois de um puxo o rádio então Mas quando você passou O seu olhar pra mim marcou Onde você pedir eu vou Me pede o gole do li eu dou Cada vez mais lento Esse é o nosso andamento Cada vez mais quente no banco de trás no carro A nega fogo vai tirar a roupa no carro Vou jogar o seu jogo, deixo você ganhar Mas é claro, dá prazer Esquece do trás só no lugar Não demora, não demora Pra noite acabar Não demora, não demora E ela não quer voltar Pediu pra mim, fica comigo amor Ela sabe, eu respondo que sim, o que ela pediu do Te conheci no meu show Quase me perdi no meu flow E de cara quando você passou Você passou O seu passo no modo slow Conheci no meu show Depois de um puxo o rádio então Mas quando você passou Seu olhar pra mim marcou Pra mim matar Onde você pedir eu vou Cada vez mais Tu rasta la mão Esse é o andamento amor Andamento amor Pois nos traga o what you win What you win Yeah Yeah Há um olho por aí Ana tranquilo, ela quer castar Sei ter de ninguém De carro, de trem Ela quer viajar Meu branco na sua boca Cê é muito louca Quando eu te vejo sem roupa Me volta Quero dizer no Yeah Tudo Ela quer ir visitar, dar rolê no mundo todo Impressora todo, vai chique Gente que não sabe que eu faço mal Ela tirou a noite pra ficar comigo Surogado, não entendo, só por ver isso Agora no meu corredor, nunca me diz não Não é só amiga, no fim, eu tava vindo sempre Nosso vídeo é diferente Lembro da primeira vez e da troca que ele acha Vem de longe, vem com o meu verde dos seus olhos Esquece o mundo lá fora, cê sabe, hoje nada impede Vem com o seu mundo, a gata que se vê Não sei, não sei, não sei Já a noite é nossa, mas quem é de ninguém, é de ninguém Vem de longe, gata, pra ficar comigo Tá com saudade, acha que não dá pra ficar comigo Neste começo, seu plano é dormir comigo Faz difícil, vem pra me atar No primeiro dia, eu me perdi no seu olhar A ficar confuso é tanta coisa pra falar Ela é foda demais, demais, demais Ela é gostosa demais, demais, demais Já, 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 com você me perco no relógio Cigarro baseado, frio lá fora Boa, desculpa, ela não vai embora Não, já, acredita lender comigo, essa mente é comigo, então fica comigo Passa de você um abrigo, teu corrompegico Minha mão na tua cintura e ela mexe bem Se faz ser desentendida, mas fica mexida Se eu fumo de mim, de mim Sobe, não some de mim Ela é foda, ela é tudo, ela sabe que me faz bem S.B. é tão pouco Ela sonhar com Amsterdã Carra, ela não é caro No clube, baros, até amanhã Gata, esquece amanhã A gente resolve amanhã Agora me conta os teus sonhos Qual é a sua viagem, esquece amanhã Gata, guapira, gata Que eu conto também O jamais é nosso amar O dia é dignidade Eu te quero tanto, amor Talvez fica comigo Saudade, acha que me engana Desde o começo Seu plano é dormir com mim Se faz ser difícil, vem pra mim Até o mar Desde o primeiro dia, eu me perdi No seu olhar Chegou a ficar confuso, é tanta coisa Pra falar Ela é foda, demais, demais, demais Ela é gostosa, demais, demais, demais Pela, pela rapaz Ela tem cristal na vitória do mundo todo E pressona Pela, pela rapaz Vai se insane E você não amar No olhar Racist Racist Ela quer ir de estar Tá rodando o mundo todo E eu sei Honra tudo Vai se Vai se Ela tirou a noite pra fechar seu corpo de jantos Colocar suas contas Pra poder rodar o mundo Você saber que é responsável Está o mundo todo cheio de nota de sim Amor, o mundo é nosso, mas o bem é de ninguém Esquece do resto, amor, então vem ficar com essa saudade Acha que me engana, acha que me engana Desde o começo, seu plano é dormir comigo Faz difícil, vem pra minha cama Mas no primeiro dia eu me perdi no seu olhar Chego a ficar confuso, é tanta coisa pra falar Demais, demais, demais Demais, demais, demais Better than of mine